A gente tá indo, sabe pra onde? A gente tá indo pra palestra de volta às aulas. Muito legal. Taena, como é trabalhar no dia do seu aniversário? Olha pra câmera e dê o seu depoimento. É empolgante! Busca azul. Alguém quer? Eu acho que essa banda é uma banda promissora lá. A galera curtiu, eu acho, né? O Marcos aplaudiu. Não foi por obrigação? Não foi por obrigação. Mais uma vez, a Leanda trabalhando. A gente sempre encontra ela aqui trabalhando. Sempre. Então, como é que o profissional lida com os pequeninos nas mídias sociais? Tá muito bom, né? Como é que é voltar pras aulas? Muito bom, encontrar os amigos. E se forma quando, hein, meu anjo? Isso, olha, eu sábio. E tu, Karinão? Mais longe do que a Maiara. 2030? 2032, de repente. Hoje do que a mês. Que tá get はérno? Tagraba! Tchau, tchau. 2031? 2031? 2131? 2131? 2232? 2331?